Rotininha aqui, levando a mel pra escola. Acabou de tomar banho, lavou o cabelo, não é? Almoçou. A janta de ontem que sobrou, creme de milho, franguinho e arroz. Agora vamos se trocar, né? Tá chovendo bastante hoje. Mas aí o pai dela vai levar ela de carro. Já fiz a lancheira dela, coloquei uva e tangerina. E ele vai passar no mercado comprar um iogurte pra ela. Vai sim. Vamos se enxugar. Vem, olha. Olha pessoal, a chuva que tá caindo. Vou trocar ela, mas se não der pra levar ela fica em casa. Vem que tá chovendo muito e ela fica em casa. Porque ela vai de carro, né? Então vou pôr uma roupa de frio nela, pegar aqui no varal, tem uma secando. Oi pessoal, eu vim aqui pra fazer uma indicação pra vocês. Porque assim, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que vocês vão amar. Porque é do jeitinho que vocês gostam. Sabe aqueles vídeos de rotina, dona de casa? Mas assim, com tudo fofinho. Já falei dela aqui pra vocês uma vez. A Sheila, pessoal. Ela comprou um apartamento e eu mostrei pra vocês, assim, divulguei. Na época que ela tava decorando o apartamento. Depois que ela comprou o apartamento, ela alugou o apartamento. Viveu um ano de aluguel. E agora comprou mais uma casa. E ela vai mostrar toda a decoração da casa também. Olha o estilo de vídeo que ela posta. É muito... Sabe aqueles vídeos bem fofinhos? Gente, ela tem um filho de 18 anos e um de 8. E ela vai compartilhar muita coisa com vocês. Tem muita coisa nova que vai chegar aí. Que ela vai compartilhar com vocês. Eu quero que vocês vão lá. Coloca a hashtag, vim pela Sabrina. Que eu sei que vocês vão amar. Mas assim, vocês vão gostar mesmo. Real. É canal do jeito que vocês gostam. Tem certeza absoluta. Fora o Instagram dela. É a coisa mais fofa do mundo. Vou tirar um print aqui do feed do Instagram dela. É a coisa mais fofa. Até o Instagram dela é organizado. É tudo muito bonitinho. Então, vão lá no canal dela. E coloca a hashtag, vim pela Sabrina. Assistam, se inscrevam. Siga no Instagram. Que vocês vão gostar de verdade. Olha, vou mostrar pra vocês o canal dela. Desde as capas é tudo muito perfeitinho. Olha. Eles já estão postando a obra, né? Segundo o diário da obra. Estrutura pronta. Resenha da lava e seca. Diário da dieta. Como emagrecer rápido. Massa. Receitinhas, olha. Reformando o portão. Tour pela nossa casinha simples. Que é a casa que eles compraram. Compramos mais a nossa casa. Olha, cada vídeo legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Temperinho. Gente, sério. Vão lá. Coloca a hashtag, vim pela Sabrina. E vamos... Todo mundo se inscrever lá. Pessoal, a Mel já foi pra escola. O Leandro que levou ela. Não gravei mais nada já. Quase três horas. Tô fazendo aqui um sanduíche com ovo, tomate. Pão. Tô fazendo um pra mim. E aqui um pro Bu. Aqui, ó. Prontinho. Toma. Hã? Não. Fez? E esse aqui pra você também? É muito lindo. O que é isso que me fala? É isso de passar feio, mas não é. Ah, de pular na geladeira pra nossa receita? Não. Vamos ver. Muito lindo. Foi você que pintou? Não, não pintei não. Por quê? Você que pintou? Vou. Então. Ah, você tava precisando de um chaveiro pra minha chave? Pra não perder minha chave? Muito bonito. Muito bonitinho. Eu te amo, Mel. Eu te amo. Tenta a música. Ah, que bonitinha. Eu te amo. Tum, tum. Tum, tum. Coração está batendo. Ah, eu gostei muito. É pra eu fazer anotação, não é? Pra eu anotar as receitas? Pega aqui pra mamãe. Não consigo abaixar. Ah, esse coração. Como que é? Ah. É tum, tum. É? Pra você fazer anotação? Pra música? É. Então, me mostra. Assim. Ah. Tá gostado, amor. Ah. Tum, tum, tum. Meu coração está batendo. Só sei isso. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é muito genial. Eu te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Dá um beijo. Olha essas atividades que você fez no Dia das Mães. Olha que lindo. Escreva dentro do coração. Ah, e a letra M. M de mamãe? E de Melissa? Não. É M de mamãe e de Melissa. Ai, que lindo. Sua mão? É. Sua? Uma estrela. Eu fiz um peixe cru para você. Um peixe cru. Ah, gostei. Peraí, peraí. Não, peraí. Desenho presente bem bonito para a sua mãe. O que? Ela é um peixe cru. Ela sabe que eu gosto de japa. Gostei. Ah, né? Essa foi muito boa. Ela está brilhando. Tá, ela só está brilhando. Por que você fez um peixe cru para mim? Por que você fez um peixe cru? É gostoso. Porque é gostoso? Eu adoro. Eu gosto muito de peixe cru também. Ai, que eu amo. Eu te amo. Muito beijo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acabei de deixar a mel na creche. Eu nem gravei nessa manhã porque não tem nada de interessante. É a mesma rotina de sempre. Fiz almoço. A gente estava arrumando a lavanderia. Dei banho na mel. A mesma rotina de sempre. Deixei a mel na escola. Estou indo fazer compra lá no shopping. Fazer no Carrefour. Comprar café da manhã. Essas coisas assim. Está indo só eu e o Gu. Fala oi, Gu. Oi, gente. Passei ele no mercado. Comprei um lanche para mel. E comprei um Pugu também. Um chamito. Estou com 17% só. Se não der para eu gravar lá, eu mostro as compras depois. 150 reais só. E depois eu mostro para vocês. Dessa vez eu estou indo fazer a compra no shopping, né? Não é no açaí. Porque o Leandro não está em casa. Mas assim, eu preciso fazer a compra. Então é isso. Vida de grávida. Eu ainda sentei aqui na fila porque está bem cheio. E eu estou esperando a minha vez. O carinho está ali com o Gustavo. Ai, ai. E é isso. Não foi muita coisa não. Depois eu volto para vocês. Gente, mesmo com o flash ligado, está meio escuro a sala. Dá para acreditar que tem 200 reais aqui em cima dessa mesa, gente. Tem 200 reais. 50 foi do cartão... Da... Da prefeitura está dando. Da escola. Comprei. Esse daqui foi 6 reais cada. Então aqui foi 12. Esse daqui foi 4. Então só aqui foi 16. Foi 1,70 cada hambúrguer. Eu peguei 7. Peguei 4 reais de mortadela. Suco de uva foi 12. Esse molho aqui foi 1,70 cada. Esse daqui foi 7,99. Esse cornflakes foi 8,99. Banana. Nem vi quanto deu, mas estava 2,99 o quilo. Eu peguei um pouco. A uva estava 6 reais. Estava 6 reais também esse daqui. Esse aqui estava 2,99 a bolacha. Passatempo estava 1,79. E essas daqui estavam 1,29. Eu peguei 3. Eu fui em dois mercados, entendeu? Fui no Carrefour. Depois cheguei e fui no mercado que aceitava o cartão Personal Card. O açúcar estava 3,50. 4 litros de leite. Estava 2,99 cada. Esse aqui estava 7 reais. Esse aqui estava 4,99. O suquinho estava 1 real cada. Esse aqui estava 4. Esse aqui estava quase 6. Estava com muita vontade de tomar desde maçã. Esse pão aqui deu 3,27. Os 4. Esse aqui eu não sei quanto deu. Deve ter dado uns 6 que eu peguei mais. Foi no outro mercado. 4 e pouco. Eu dei preferência às marcas do Carrefour. Lá no Carrefour porque é da própria marca. Isso é mais barato, sabe? A manteiga eu peguei... Gente, faz 2 ou 3 meses que eu não compro mais margarina. Mas como esse mês a grana está curta, eu peguei margarina sem sal. Mas fazia 2 meses já. Ou 3. Só comprava aquela manteiga mesmo. Esse aqui também é da marca Carrefour. Ele é bem gostoso. Saiu 4,99. O outro da Nestlé estava 11,90. Então eu peguei desse. E foi isso. Aí eu comprei esse daqui aqui perto para o Gustavo. Uma caixinha de isopor pequena para vender picolé. Isso. Foi basicamente isso, gente. 200 reais. Eu já fiz muita festa de fazer compra com 200 reais. Agora é isso que a gente compra com 200 reais. Literalmente. E olha que não tem arroz, não tem feijão, não tem carne. Que tem aqui em casa, graças a Deus. Só tem o dia a dia. Café da manhã, lanche da escola. Sabão e pó para lavar roupa. Só tem o básico, gente. Quando a gente vai parar, eu não sei, viu? Pessoal, eu vim aqui finalizar o vídeo para vocês. Eu estou esperando uma moça aqui em casa. A gente conseguiu... A moça vai vir comprar o carrinho, né? Carrinho de gêmeos. Eu vendi ele bem baratinho mesmo. Bem baratinho. Para eu poder comprar a cômoda da Mel. Está vendo? Ele está tudo aqui arrumadinho, ó. Porque... Lá vai vir. Esse carrinho, ele custa mais de 3 mil reais na loja. Mas eu vendi por 600 reais para a moça. Só para eu conseguir comprar a cômoda da Mel. E... E o que falta, né? Tem que pintar o quarto. Tem que comprar o bebê conforto. Eu vou tentar comprar o bebê conforto e a cômoda. Mas vai ter que interar um pouquinho mais de dinheiro. Estou esperando cair o dinheiro do TikTek. Do TikTek. Quem baixou pelo meu link, eu agradeço de coração. E quem não baixou, meu código é 226246. É só baixar e colocar esse código lá quando eu pedir. Ai, desculpa. Eu estou com a nicha bem atacada. Então, ela vindo comprar... Acho que acredito que amanhã... Eu não sei se eu vou lá e já compro. Se eu espero pintar. Acredito que até o final do mês que vem, o cara já vem pintar. Que mês que vem vai estar mais tranquila as nossas contas. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal da Sheila. Deixa o seu likezinho aqui. Até o próximo vídeo. E tchau.